Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz com os vídeos que eu recebi com as composições musicais de vocês, tá? Teve música sobre futebol, teve música sobre a bailarina, sobre o barco em alto mar, fiquei muito feliz de verdade, mas ainda faltam muitos vídeos para eu receber e eu estou aqui ansiosa esperando, tá? Bom, na nossa aula de hoje, nós continuaremos a falar sobre a composição musical, mas hoje nós vamos fazer a ordem inversa. Primeiro, eu vou passar para vocês qual vai ser o exercício que vocês vão fazer e depois eu vou mostrar para vocês um exemplo do que vocês já fizeram lá no final da aula com uma música que existe. Então, vamos lá, pessoal! O que vocês vão fazer para mandar para a gente no sistema essa semana? Nós vamos sair um pouquinho da aula teórica e nessa semana nós vamos fazer algo prático, tá bom? Sem escrever, tá? Para escrever, só vão escrever os alunos que tem correção para fazer, tá bom? E lá no final da aula também eu vou explicar para vocês, para quem não entendeu ainda como que é para fazer a lição, como que vocês vão fazer, tá bom? Então, lá no final da aula eu explico novamente, tá? Mas agora nós vamos falar sobre a lição que vocês vão fazer nessa semana. Alguém aí tem uma ideia do que vocês vão fazer? O que será, hein? Vocês vão improvisar e vão criar um instrumento musical com as coisas que tem na casa de vocês, tá bom? Não precisa vocês saírem para comprar nada, vocês podem improvisar e criar com aqueles materiais que vocês têm em casa, tá bom? Eu vou dar para vocês agora um exemplo do que vocês vão fazer e daqui a pouquinho eu já explico tudo de uma vez, tá bom? Vamos lá! Eu separei para vocês aqui uma prancha e ela tem alguns exemplos, tá? Do que a gente pode utilizar para fazer um instrumento musical. A gente sabe que existem três tipos de instrumento musical. aqui, ó, a gente vê aqui em cima instrumentos de corda, depois a gente tem os instrumentos de sopro e depois a gente tem os instrumentos de percussão, tá bom? Mas vamos ver aqui esse exemplo de um instrumento de corda. Olha aqui, a gente tem um menininho, né? E uma menininha e eles improvisaram lá na casa deles e eles fizeram um instrumento de corda. Aqui a gente vê que parece monocorde, não parece? O monocorde que a gente já viu na aula anterior, que foi aquele instrumento que foi utilizado para encontrar as sete notas musicais. Parece, né? Eles improvisaram com um pedaço de madeira grande, pegaram um pedacinho de madeira pequeno e amarraram uma cordinha de um lado até o outro e conseguiram tocar com o dedo. Olha só, os dois são iguais, mas eles vão emitir sons diferentes. Por quê? Porque a menina colocou uma panela aqui embaixo do instrumento dela. Então, o instrumento dela vai fazer um pouquinho mais de eco do que o instrumento do menino, tá? Agora, a gente vai ver um exemplo de instrumento de sopro. O que o menino fez? Olha só, ele pegou um pente, olha só, ele pegou um pente e ele envolveu o pente com um pedacinho de papel celofane e aí ele começou a soprar e ficou parecendo o som de uma gaita. Olha só que legal a improvisação que ele fez e deu super certo. Ou se não, a gente tem o exemplo da menina aqui também, que ela pegou uma garrafa, esvaziou o líquido e começou a soprar dentro da garrafa e aqui ela conseguiu emitir um som bem legal. Agora, a gente vai mostrar um exemplo de percussão. O que é percussão, gente? Percussão são instrumentos que você usa batidas, tá? São aqueles instrumentos que fazem a marcação do tempo da música, tá? Ela pegou um pedacinho de madeira, olha só, tá dando pra ver, pessoal? Ela pegou um pedacinho de madeira, pegou um espiral de caderno, aquelas molinhas do caderno, prendeu com o prego do lado, prendeu com o prego do outro e ela utilizou aqui uma barrinha de ferro e ela consegue tocar fazendo essa marcação do tempo, tá? Utilizando esse instrumento como percussão. Depois, a gente tem um outro exemplo aqui de um garotinho que pegou um garfo, tá? Ele amarrou um pedacinho de barbante e aqui ele pegou um pedacinho de madeira e ele consegue fazer a marcação do tempo batendo a madeirinha no garfo, gente, olha que legal, super criativo. E por último, a gente tem mais um exemplo, olha só, gente, são todos materiais que eles pegaram na casa deles, tá bom? E é a mesma coisa que vocês vão fazer. Esse daqui simplesmente pegou um molho de chaves e começou a balançar e assim ele conseguiu marcar o tempo, tá? Agora eu vou explicar pra vocês o que vocês vão fazer, tá bom? Gente, é o seguinte, agora a gente vai pegar a lição que vocês fizeram a semana passada, a música que vocês compuseram, vocês vão... quem precisa fazer a correção, eu vou explicar daqui a pouco como vai fazer a correção, tá bom? Quem já deu ok no sistema, vocês vão pegar a música de vocês, aí vocês vão criar esse instrumento musical que vocês escolherem, tá? Pode ser de cordas, de sopro ou de percussão e vocês vão dar um ritmo pra música de vocês, tá bom? Mas dessa vez eu quero receber bastante vídeos, tá bom? Que eu só recebi alguns, quero receber bastante vídeos, tá bom? E aí o que vocês vão fazer? Quem já está ok na música, vai pegar essa música, vai dar um ritmo pra essa música, montou seu instrumento musical, você vai utilizar ele como percussão, como sopro ou como corda, tá bom? E aí vocês vão gravar um vídeo pra gente, tá? Essa aula é totalmente prática, tá bom? Vocês vão gravar um vídeo pra gente mostrando o instrumento de vocês, vocês podem explicar sobre o instrumento, como que vocês fizeram, tá bom? E aí vocês vão utilizar ele cantando a composição musical que vocês fizeram. Ok, gente? Muito bem. Agora eu vou explicar pra vocês como que vocês vão fazer a correção, tá bom? Quem eu coloquei uma observação no sistema pra fazer a correção e eu coloquei lá novamente as notinhas aqui, ó, vou colocar pra vocês aqui e vou explicar novamente. O que que vocês vão fazer? No início de cada frase são sete frases que vocês têm na atividade da semana passada, certo? Sete frases e no começo de cada frase é uma nota musical, tá bom? Aí vocês têm uma linha aqui, aqui embaixo no dó, né? O que que vocês vão fazer? vocês vão começar com uma palavrinha que começa com dó ou com dó, tá bom? Por exemplo, domingo... Começa aqui, tá? Domingo de manhã, acordei e o sol estava brilhando. Aí vem pra linha de baixo. Respirei um ar puro que vinha do céu, tá bom? Aí assim vocês vão pulando pra próxima e vão fazendo, tá? Depois que vocês completarem até terminar o si, vocês vão montar o instrumento musical de vocês, vocês vão dar um ritmo pra essa musiquinha e vão gravar o vídeo, tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês podem voltar um pouquinho o vídeo pra entender de novo, tá bom? Agora eu vou deixar pra vocês um exemplo de uma música, de uma música, eu não sei se vocês conhecem essa música, mas essa música, ela foi feita pelo vocalista do grupo Skank, o Samuel Rosa, junto com o músico Nando Reis, tá bom? Eu vou deixar a música tocando enquanto a música toca. Olha, vai aparecer aqui pra vocês a letra da música, é quase a mesma coisa que vocês fizeram, tá bom? Mas eles não estão utilizando as notas musicais aqui no início, tá bom? A letra deles é de outra forma, mas é praticamente o que vocês fizeram, tá bom? Aqui tem uma ilustração sobre a música e aqui vem a música, tá? Falando de um tema que eles gostam muito, que é sobre o futebol, tá bom? Então eu vou soltar essa música de inspiração pra vocês e aguardo a composição de vocês no sistema, tá bom? O videozinho de vocês pra eu lançar a nota tudo certinho, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa composição de criar, de usar a criatividade de vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem pedir ajuda pro papai, pra mamãe, pra vocês fazerem um belo trabalho, tá bom? E eu espero o vídeo de vocês, estou ansiosa aqui pra ver como que vocês vão usar a criatividade de vocês hoje, tá bom? Agora eu vou soltar o vídeo e tenha uma boa inspiração, gente. Beijo pra vocês, tchau, tchau! 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 Estou lá pendurada na parede do quarto Estudivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida De futebol Pica, pica! Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imenso Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não agargar, não tá aqui Eu parei de derrar A chiqueira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Eu deixo para a bola, eu vejo o sol Estão olhando agora, é uma partida De futebol O meio campo é o lugar do saque E vou levando o time, dando pro ataque O centroavante, o mais importante E emocionante, é uma partida De futebol A chiqueira veste o pé descalço E aí É uma partida de futebol 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 É uma partida de futebol